Conheça as 5 aves mais raras que vivem no território nordestino e sendo que tem algumas que estão ameaçadas de extinção e começando pela 5ª ave mais rara do nordeste que é o Pintor Verdadeiro esse pássaro que vive exclusivamente no território nordestino e o que chama a atenção dessa ave é a sua beleza possui as penas bem coloridas, nas cores roxo, violeta e também um alaranjado mas devido a sua beleza, esse pássaro tem sido muito perseguido por caçadores para venda no comércio ilegal e isso acaba contribuindo para a diminuição dessa espécie na natureza e além da degradação também do seu habitat natural que contribuiu para a diminuição dessa espécie e hoje a ave se encontra ameaçada em extinção e a 4ª ave mais rara do nordeste é o Beija-Flor Gravatinha essa espécie que vive exclusivamente na Bahia nas áreas de grande altitude da chapada diamantina e o que chama a atenção nessa ave é o formato de uma gravata em seu pescoço e por conta disso ele ganhou o nome de gravatinha e o Beija-Flor Gravatinha pesa cerca de 4 gramas sendo que o macho mede 10 centímetros e a fêmea um pouco mais de 8 centímetros de comprimento e o seu bico mede 19 centímetros e é todo preto e reto sendo uma ave encontrada em um local restrito da Bahia em áreas de topos de montanhas da chapada diamantina e é uma das aves mais raras do nordeste já a 3ª ave mais rara do nordeste é o Soldadinho do Araripe uma ave que só é encontrada nas encostas da chapada do Araripe na região do Cariri Cearense e é encontrada somente em 3 municípios sendo eles Barbalha, Crato e Missão Velha o interessante é que não faz muito tempo da descoberta dessa espécie foi catalogada no ano de 1996 e o Soldadinho é uma ave bem restrita e só habita nas áreas úmidas da chapada do Araripe e a fêmea da espécie possui uma coloração bem diferente do macho ela possui a cor verde e oliva sem o topete já o macho é branco com a cauda e as penas de voo das asas na cor preta além de um imponente topete sobre o bico e a 2ª ave mais rara do nordeste é o Uru do nordeste essa ave está criticamente ameaçada de extinção ela foi descrita pela primeira vez por pesquisadores no estado do Ceará e a área de ocorrência dessa espécie antes era de Alagoas ao Ceará mas atualmente só há registro do Uru do nordeste na Serra de Baturité no Ceará e também em fragmentos florestais na divisa entre Pernambuco e Alagoas e um projeto de repovoar a espécie está sendo feito no Parque das Aves no Paraná está acontecendo a reprodução assistida em cativeiro com o objetivo de dar início a uma nova população do Uru do nordeste nas matas nordestinas no futuro e a ave mais rara do nordeste é o Mutum de Alagoas essa ave que já estava considerada completamente extinta devido a caça excessiva da ave para o consumo além também da degradação do seu habitat natural para a plantação de cana de açúcar e devido a isso o Mutum de Alagoas foi completamente extinta da natureza e restaram apenas alguns exemplares em um único aviário localizado no Rio de Janeiro no criatório Nardelli e Pedro Nardelli, o proprietário do aviário, foi o grande responsável pela salvação da espécie a ave que se tornou símbolo do estado de Alagoas o Mutum de Alagoas está passando pelo processo de reintrodução à natureza inclusive na usina Utinga de Alagoas abriga um casal de Mutum que está desde 2017 e aos poucos a ave está voltando a existir na natureza e essas são algumas das aves mais raras do Nordeste que devem ser preservadas para continuar existindo nas matas nordestinas e aí e aqui